E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão tranquilos? Eu sou a Rezende, membro da equipe do Manoel Zé Tecnologia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Pessoal, vídeozinho de notificação super rápido para vocês para passar uma informação muito legal, tá? Em breve, já está em período de teste, em breve vai ser lançado o Windows 11 Megalite versão 3.0. Para quem não sabe, tem a versão 1.0 e a versão 2.0. A versão 1.0 saiu em 2022 e a 2.0 em 2023. Então agora, começo de 2024, vamos lançar para vocês a versão 3.0. Já sendo utilizado uma das builds mais atualizadas, a última recém-lançada para vocês, com todas as correções e, claro, o patch Megalite ali implementado para vocês também, tá? Então tem algumas novidades nessa versão do Windows 11 3.0. Pode dizer que a versão já está 99% pronto, porque está em fase de testes e os bugs que estão aparecendo a gente está corrigindo para poder lançar a versão 100% para vocês, beleza? Então, já fiquem na expectativa. O sistema está muito bom, extremamente otimizado e atualizado. Para quem estava aguardando a versão atualizada do Windows 11 Megalite, em breve, dentro de algumas semanas, vai sair para vocês. Detalhe, eu vou deixar aqui na descrição para vocês o nosso Instagram oficial do MDT Store, tá? Então, todo mundo segue esse Instagram, que todas as novidades saem nesse Instagram e também sempre que tem algum cupom de desconto, alguma oferta, só para a galera que é seguidor no Instagram, vai receber essas ofertas, possíveis cupons de desconto e até mesmo produtos gratuitos, tá? Então, vai estar aqui na descrição para vocês. Essa página, a gente está investindo nela, então o intuito é deixar ela uma página bem grande, voltada para a tecnologia, não só para os nossos produtos, tecnologia em geral, alguns outros produtos também. E sempre que tiver algum lançamento, seja patch de otimização Megalite, ou algum software, seja o Mega Optimizer ou qualquer outro produto, se você fizer um vídeo, stories e marcar o nosso Instagram, nós iremos remarcar lá na nossa página e deixar nos destaques. Então, para quem gosta, ajuda também, às vezes você tem um trampo, às vezes você quer divulgar o seu perfil. Então, além de estar nos ajudando, também vai ajudar vocês. Sempre que adquirir uma versão de patch Megalite, marca a gente lá nos seus stories, que a gente vai estar repostando lá no Instagram e colocando nos destaques, valeu? Então, é isso. Essa foi a novidade que eu queria trazer para vocês, tá? Fiquem na expectativa, porque esse novo patch do Windows 11 está muito maneiro, muito bom, além de ter algumas coisinhas a mais ali implementadas, que vocês só ficaram sabendo depois, quando tiver o lançamento. Ficou top, mano. Top, top, top. E eu não estou, tipo, utilizando nem nada, nada, nada de otimização de memória, absolutamente nada. Não instalei nenhum programa, não fiz absolutamente nada. Nem acesso à internet eu vou ter ainda. Ainda vou conectar na Wi-Fi. Aqui, já reconheceu o drive de rede. Eu vou conectar na internet. Absolutamente nada. O sistema está cru. E ficou muito top, mano. Saí de 3.8 de uso de memória para 1.5. Mano, é um avanço do caraca. 69 processos. Para um sistema que estava usando 200 processos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like para ajudar, porque eu sei que tem gente que acaba esquecendo de deixar o like, e isso ajuda muito a impulsionar o vídeo para chegar para mais pessoas, tá bom? Se inscreva no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho